Vou para o Dubai quarta-feira. Um bocado de dentado. Vou cortar o cabelo agora. Apostei 5 mil paus. Pessoal, o Ruivo está viciado em track mania. O caso do elevador de hoje é vou para o Dubai quarta-feira. Ok, pessoal. Vamos agora descer porque tenho que ir à clínica tratar deste provisório que já está a banar. Está a banar. Tenho que ir lá tratar disto porque vou para o Dubai agora uma semana. Foi só eu e o Simeone. Vamos em trabalho. E tenho que tratar do provisório que é para não me cair lá o dente. Um bocado de dentado. E temos que ir fazer umas comprinhas porque lá no Dubai elas também estão 50 graus. Está insuportável e eu preciso de roupa fresca. Estou na minha dor. Carro do gajo que diz que tem pela maior comarca do carpeiro. Já, chegámos. Cascais City. Vindo Cascais. Vamos então falar com eles lá. Eu vou pedir que posso fazer já o desgaste de hoje e ter os provisórios todos já para ir para o Dubai depois da manhã. Era grande cena. Era grande cena. Assim já tinha este processo. É adiantado e há. Mas é isso. Vamos tratar disso agora. Depois da manhã dentro do Dubai. Amanhã vamos ainda fazer umas coisinhas. Tratar de umas coisas. Hoje também. Comprar umas coisas. Preciso de uma mala de viagem. Preparar o material todo da câmera. É isso. Bora. Olá. Então. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Mais um dia. Mais um dia. Olá. Pode ver o quê? É uma vinha. Aceite. Aceite. Eu posso tirar. É que não. É que não. É que não. Estamos no Dubai, não? Como é que eu não tenho dois dentes? É chato. Pronto, para vocês entenderem o processo. Estou na fase em que já fiz os implantes. Já fiz a desvitalização dos quatro dentes da frente. Vão ser os mais desgastados. E agora o próximo passo vai ser desgastar. Colocar os dentes todos provisórios. E andar dez dias com os dentes provisórios. Que ainda não são os finais. Mas já vou ter os dentes todos alinhados. E depois desses dez dias. Colocar sim as porcelanas finais. E terminar o tratamento. Você trouxe o provisório ou não? Não, ele está aqui. Está mole. As suas dores passaram no dente. Que você estava sentindo ele mais sensível. Por exemplo, ao fazer assim. Dói. Tipo, aqui. Uma pontada. E a água pontadinha. Mas sente que está diminuindo. A densidade dos primeiros dias para cá. Sente que amenizou. Sinto, acho que amenizou. Pô, cachorro. O cara estava falando que você queria viajar com o provisório. Quando que você vai viajar? Depois da manhã. Depois da manhã. Aí queria que preparar, né? O cara também tem que ter uma calma. Um pouquinho na tocada. E assim, se a gente fosse preparar o seu dente. Ele teria que, pelo menos, não estar doendo. Porque você fez o canal. Eu sei que você deve estar muito ansioso. Só que eu te... Você viu que foi ver se o provisório ele cai toda hora? Sim, sim. O provisório das facetas, não que ele vai cair toda hora. Mas ele corre um risco muito grande de quebrar. Porque ele é mais sensível. Ah, ok. Então, assim, pra você fazer um vídeo, pra você postar essas coisas, eu te indico o quê? Vai e faz do jeito que você tá. Que não vai correr o risco de você ficar sem um dente da frente na hora. Entendeu? E depois a gente faz isso com mais calma. Tá bom? Tá bom. Pessoal, acabei de fazer o provisório. Ficou bem mais... bem maiorzinho. Tipo, não tá perfeito. Mas também já me tô a lixar. Este tá bem, bem, bem... Este aqui, mais ou menos. Vou agora tirar um raio-x para verificar se realmente a desvitalização destes dentes foi feita com sucesso. Porque se não foi feita com sucesso, vai ser muita mal. Não é muita mal, porque eu vou ter que ir lá outra vez tirar o resto do nervo que falta. E eu espero que não aconteça isso. Tá à espera. Seu viagem amanhã? Não, depois de amanhã. Depois de amanhã? Ya. Boa viagem pra você. Espero fazer o vídeo com aquele gajo do Sol Play. Manda pra mim lá. Claro. Boa viagem pra você. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado, minha amiga. Obrigada. Tchau, vai com Deus. Tchau, vai com Deus. Tchau, vai com Deus. Tenho o barbeiro marcado agora às seis com o Gonçalo. E o Simeano também acabou por marcar também corte. Então vamos só cortar o cabelo agora. E aí, rapazes, vou cortar o cabelo agora. Com este Zezão. Olá. E é isso. Agora vou ficar bonito, ya. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Paulo, apostei 5 mil paus a dizer, Simeone, tens três tentativas para bater o meu recorde pessoal. Ele já fez as três. Perdeu. O meu recorde está muito fodido. Vejam, vejam. Ele está à minha frente aqui. Está à minha frente, não é? Está à minha frente. Vejam agora. Vejam agora. Vejam agora. Até logo. Eu vou desço, Madre. Queria abraçar a tomar fome. Ele aqui dá-lhe muito. É, dou muito, dou, nas paredes. É que eu dou. Ele aqui dá-lhe muito. Olha lá. Vou ficar à minha frente. Mano, tem que ver como é que ele faz, mano. Ele aqui ganha. Ah, viado. Perdi tração. Já foi as três vezes. Já foi as três vezes. Lando Norris. Let's go Virgolini. Segura-te. Olha agora, olha agora, olha agora. Ruivo muito fodido na culpa. Até logo. Desiste, Simeon, desiste. Pessoal, o Ruivo está viciado em track mania. Está aqui a mais de 20 minutos. Tem coisas por fazer. Tem um chute agora. Olha, ele não paga, pessoal. Será que fazemos? Não pará, mano. Será que fazemos? Ok. Não. É isso aqui, é isso aqui. Vamos lá. Vai trabalhar, mano. Bora trabalhar, Ruivo. Bora trabalhar, mano. E que criança que não recebeu presente no Natal. Ok, pessoal. Vamos passar aqui para o iPhone. Porque eu vou fazer agora umas filmagens para um cliente. E vamos utilizar a nossa câmera de vlogs. Vamos lá. Vamos lá. Não, espera. Não, espera. Não. Não, espera. Não. Está bem? Estamos aqui no Mac. Tudo o que eu mais não queria. Tudo o que eu mais queria. Estamos no Mac, mas cuidadoso do Mac. Pessoal, eu vou comer uma maçã porque eu sou fitness, estou de dieta. E esses gordos. É isso mesmo, é isso mesmo. O BigTest do Mac. Quem não gosta, eu vou ao Mac só para comer BigTest, não com outra coisa. Também adoro BigTest. Ok, pessoal, vamos agora encontrar um spot para filmarmos os últimos takes do vídeo do Anthony. E é isso. Vamos agora a pé procurar um spot escuro, que é para criar efeito de estúdio. E é isso, vamos fechar estes últimos takes. E vamos para casa jantar. E viciar no Trackmania. Encosta mesmo? Pode-se encostar. Linha as redes, vamos jantar. Muita-linha, pode-se encostar mesmo e me estar na mata, pausado. Passe-lhe a mata, se vai em casa, se estás a ver, se estás a ver, se estás a mesmo. E exatamente. Estou com a mata de tudo, amigo. Consegues-me dar uma... Oito é bueno. Quatorze. Dá-me a oito. Oito? Chegou. Dá-lhe uma cena de tipo, umas tipo sérias, a ver má, mas, e má, mas desta vez vai estar tipo mais tipo, assim, quanto a sua coisa, nananã, coisa, mexer nele, olhar assim, nada vens aqui acima, nada vens aqui, nada vens aqui... Atrás, 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 atrás dele mesmo. Não, 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 mas esta vez apanha de tudo, amigo. Tudo. Ó o papai. Minha moto. Ai, ai, ai. Muito feliz, muito feliz. Já tive a minha altura. Tiloso. Já tive a minha altura. Agora ires buscar o mesmo? Vais buscar-me a ser novo. Não, eu sou a buscar mais de lá para a frente, para a Nigal, desculpa. Mais de quatro. Ficas o Lambo por aqui. Para a Nigal e faz assim o Lambo. Ah pá. Sim, mas o Lambo... Estás ali dentro. Está bem. Mais confortável. Qualquer coisa, viras assim... Piora. Nesta, viras assim, mas para o lado contrário. Bem, foi isso, pessoal. Estou a passar aqui para o voiceover, porque estava bem da vento e o microfone que eu comprei para o iPhone não tem dead cat, ou seja, está ali completamente à mercê do vento. E não dá para perceber nada do que é que se está a dizer, mas eu aqui pedi ao Anthony, que era o meu cliente, para se despedir e dizer a minha outro. Vocês já conhecem. E vemo-nos no próximo vlog. Seus cães.